Música Já vamos fazer essa segunda vez aqui só, a gente não quero não Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Música 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 Todo mundo no silêncio, ouvindo aqui o marrozinho, ele fica mais ou menos assim, entendeu? Marcando o ritmo, tipo, vamos começar pelo surro, vamos começar pelo tamborim, alguma coisa assim. Aí ele vai falar, ok, vamos começar, aí ele vai tratar o rapido e todo mundo começa, entendeu? Do silêncio para a batucada. É, dois, três, assim, fazendo uma coisa assim, começando entre si, aí quando eu der um... Seis bariões no tamborim, do silêncio para a bateria, entendeu? Você vai chamar a bateria. A bateria vai ter coordenação contínua. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.